Fala galera, beleza? Pedrão, seu fandeiro do curso AulaSanfona.com, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma videoaula aqui de uma música muito, mas muito bonita mesmo, a letra da Alicinha. Ela não tem sanfona, mas eu peguei aquele piano que tem nela ali e coloquei o mais próximo possível aqui na sanfona. Eu espero muito que vocês gostem, que é a música filha, tá? Do Rick Renner. Se você gostou, já se inscreve no canal e dê seu like, que é muito importante e ativa o sininho, beleza? Bora começar a videoaula. Bom, vamos lá então. Começando aqui o videoaula da música Filha, da dupla Rick Renner. Essa música linda, né? Que eu acho que todo mundo me conhece. Ela não tem sanfona, mas ela é uma música que eu sei que o pessoal gosta de homenagear a filha, gosta de querer tocar no aniversário. Enfim, ela é uma música que é bem retinha, tá? Porque ela tem muita notinha de passagem. Então eu vou passar pra vocês aqui da forma mais simples possível. O solo dela, aquele solo inicial que tem no piano, as técnicas são diferentes, tá, pessoal? É um jeito diferente. Então eu tenho que colocar o mais próximo aqui da sanfona. Lembra, eu sei que não deve estar igual, pra galera que estuda piano, eu sei que não deve estar igual. Eu não estudo piano, eu estudo sanfona. Então assim, eu tenho que colocar o mais próximo possível pra você ficar bonito, entendeu? Pra ficar bonito, pra ficar legal. Tá certo? Então a música, ela começa... É... Então é um solinho mais simples possível pra você poder fazer aí, tá? Certo? Então começando aqui é o seguinte, ó. Você vai fazer... Vai fazer Ré, Fá sustenido, Sol. Indo e voltando. Então, ó. Pega Lá. O oitavado é Lá, 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 Sol. Até o Fá sustenido de novo. Então, ó. Então, Lá, Lá, Sol. Fá sustenido, Lá. Aí, Ré. Lá. Si. Então. Quer fazer um efeito aqui, passagem de Lá sustenido por Si? Fica aí ao seu critério, tá? Então. Então. Repete. Repete aqui no Mi. Fá sustenido. Sol. Agora é fazer... Dó sustenido. Si. E fecha no Ré. Tá? Tá? Então, vamos tudo agora que a gente já fez. Agora é essa parte aqui que é a mais difícil. Você vai fazer um arpejo, seno Né? Então você vai fazer o que? Você vai fazer O arpejo, você sabe o desenho dele, né? Só que descendo, ó Né? Pá, 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 pá Pá, 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 pá Essa aqui é um pouquinho mais complicada Caso você tenha uma sanfona aí Um pouco menor, que não tenha, né? Até O sol aqui Você pode fazer aqui Normal Duas vezes, não vai ter o mesmo efeito, né? Logicamente não vai ter o mesmo efeito Mas você pode fazer Então aqui é um arpejo, né? Descendo Quando você terminar com o dedo 1 aqui, né? No sol A gente já pega um dedo 5 Fazendo um arpejo, né? Descendo Então É fazer Si, lá, sol Fá sustenido Tá? Então depois você fez aqui Tá? Aí fazer Mi Fá sustenido Sol Faz uma sexta aqui Si Com sol E cai no ré Certo? Então Logicamente que eu sei que não é o mesmo efeito Não é a mesma coisa Mas a intenção aqui É passar mais próximo pra vocês Dentro da harmonia Tá? Caso você for fazer essa música aí Tá certo? Então pra você poder fazer Aqui no baixo, por exemplo Caso você queira fazer, né? Você vai fazer Então Então É lá Então você vai fazer tipo uma sequencinha aqui Mi menor Lá Sol Mi menor Lá Sol Nananá 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 Lá, na, 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 sol Aí vai fazer Ré Lá Ré Tá? Então você vai fazer só pequenos toques Tá vendo? Só segurando o baixo mesmo Fazendo um ritmo bem agradável lá mesmo É uma coisa pesada, é uma coisa mais sutil Tá? Mais suave Então você não precisa fazer rápido assim Pode fazer mais sutil Tá? Então é Mi menor Lá Ré Sol Mi menor Lá, na, 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 sol Na, 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 na Ré Lá Ré Tá? Pra você poder acompanhar a música Ó Ré Ré Lá Sol Ré Ré Aí, no caso aqui Seria só a primeira parte da música Aí tem o Mi menor Seus gelos elas do a shoutout Tem o Mi menor E a Ré Lá maior Então essa tem uma variação aí, tá? De um Mi menor Mi menor Na, 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 sol E o baixo que está acompanhando Aí a terceira parte O que você vai fazer Filha, onde você vai Aquela maior Aí tem o Mi menor Sol Aí Mi menor Lá Ré Si menor Sol Lá Filha, onde você vai Ré Lá Então essa é a mesma sequência Ela vai indo a mesma coisa Então se você quiser pegar Um site de cifras Você vai ver lá E a base é só isso Você vai só acompanhando Fazendo um pequeno toque Cantando Lá 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 Certo? Então espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou se inscreve no canal Deixe seu like que é muito importante E ative o sininho para as notificações Beleza? Muito obrigado, valeu E até o próximo vídeo